Mais um empreendimento inaugurado em Rolim de Moura na manhã deste sábado. Nós estamos aqui com a galera da TV Nutrição Animal, a Dom Bosco. Estamos com o Leitão, que é amigo da gente, também o Marcelinho. E eles vão falar das novidades do pecuarista, das pessoas chegadas ao agronegócio. A partir deste sábado tem como mais opção aqui para Rolim de Moura e uma boa opção. Então, bem-vindo. Fala para o pessoal que está nos acompanhando agora. O que a Dom Bosco Nutrição Animal, a TV, vai oferecer. Só para destacar para a galera que é na Avenida 25 de Agosto, aqui ao lado da Guapolé Máquinas, entre o Bairro Centenário, perto do centro, e frente ao Comuné Veícos, para dar referência para quem ainda está nos acompanhando neste vídeo. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, a TV Nutrição Animal é uma empresa parceira de nutrição animal em geral, para aves, bovinos, para gerais. Então, é uma parceria que eles têm com a Tortuga. Todos os produtos da TV são Tecnologia Tortura, que é considerada a melhor do Brasil. E estamos aqui com várias promoções, novidades para todos os produtos, produtores, para poder atender a todos da cidade de Rolim de Moura e região. Marcelinho, o agro é a grande moeda, o grande negócio de Rondônia, e aí os agricultores de Rolim de Moura e região têm mais uma ótima opção para os produtos. Então, a gente, a TV veio para Rolim de Moura e dispõe de uma linha para bovinos completos, desde núcleos, para ração, proteinado, baixo consumo, alto consumo, energético, mineral densado, mineral, e uma linha completa de ração, para todas as fases aí do bovino, para cria, recria, engorda, gato leiteiro, suíno e tudo mais. Estamos aqui à disposição, será um prazer receber todo mundo. Sem dúvida, Rolim de Moura agradece por mais empreendedores acreditando e investindo nessa terra. Nós somos as boas-vindas e desejamos o lugar. Muito obrigado.